Oi pessoal, hoje eu vou abrir a boneca da Gin! Uhul, a gente achamos! E a Luísa ganhou da vovó dela de aniversário, né? Vamos abrir a loja de curiões! Quem não assistiu o vídeo que a gente achou lá na loja, né, Luísa? Vai aí que dá um vídeo muito legal! Vamos lá! Assiste o vídeo que a Luísa achou lá na loja, né? Vamos lá! Agora a Luísa vai mostrar, vai abrir pra vocês! Olha, tá vendo? Será que ela é cheirosa, hein? Igual o boneco do Lucas, o outro? A gente tem uns pequenininhos também, galera, mas não sei onde que tá a Ana Luísa ficar brincando, acho que deve tá lá embaixo, né, Luísa? A gente tem um pequenininho? Pequenininho também! Ai, a gente tem um pequenininho aqui, deixa eu ver se tem um pequenininho aqui, fiz uma pedacinha aqui... Olha, gente, a boneca da Gin! Deixa eu ver? Deixa eu ver, gente! Olha, vamos abrir essa barrigada, né? Ai, a... Ai, a... A Luísa vai tirar da caixa! Ai, ó, tem fita! Tem? Eu vou... eu vou... mãe... Eu vou ajudar a Luísa, né, Luísa? Perae... Ah, a Luísa já conseguiu... Ah, você rasgou a caixa... Vai, a Luísa rasgou aqui a caixa Rasgou bem a cara da Gi, ó Aconteceu um acidente, né, Ana Luísa? Sim, eu... A mãe vai ajudar você a tirar, peraí Não, não é assim, Luísa, é por trás Vira, vira ela Viu? Ai, gente Quem tá animada? Gente, olha o tamanho deste cabelo Ai, eu tirei a boneca da Gi Mostra pro pessoal primeiro Olha, gente Olha a Gi Mostra, cheira ela pra ver se ela tem cheirinho Tem, tem Ai, igualzinho o Lucas? Deixa eu ver Ai, gente, que cheirosa Agora a Luísa vai apertar pra vocês Vai, Luísa, aperta Eu amo serenhas Todas vai Eu acho que eu fiz uma De esteirinha Ai, vai Eu tenho verdinha Ai, que lindinha Ai, vocês são tão fofinhos Vai, Luísa Vai, Luísa Você consegue, Luísa? A Luísa não consegue Vai Beijinhos Vai Acabou? Sim Eu te amo Ai, eu também te amo, Gi Você ama, Gi? Eu sou uma foca Não tinha Não poderia faltar essa fala, né? Ai, gente Ela é muito linda Ai, com certeza, Gi Eu vou desamarrar aqui Não dá pra desamarrar Eu vou pedir ajuda Da minha mãe De amarrar aqui Depois a gente desamarra, meu amor Daqui a pouco, tá bom? Gente, olha o cabelo dela É muito lindo Gente, eu quero fazer um vídeo separado, né? É, eu mostrando todos os detalhes Todos os detalhes mesmo, tá? Esse aqui só foi a Ana Luísa mostrando O básico pra vocês Mas eu quero fazer outro Que lindinho Eu quero fazer outros A Mônia vai fazer outro vídeo Mostrando todos os detalhes, né, Luísa? E a caixa dela, olha É, a gente vai mostrar tudo Beijo, terninha Né, Luísa? Então se despede do pessoal Tchau, tchau Bye, bye Good bye Se é noite Beijinho Tchau, tchau Que linda Dá tchau, Gi Tchau, pessoal Estou muito feliz Por a Ana Luísa Ter me encontrado Antes do aniversário dela Beijinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau